Vamos fazer agora uma conversa então, eu também falo várias línguas, menos o português, olha que coisa louca. Então eu vou te fazer uma pergunta numa língua, você responde numa outra, eu pergunto numa outra, você responde numa outra, eu não te pergunto nada, você não responde porque o jogo não tá rolando. E por aí a gente vai, mas vamos aqui vivendo. Tá bom, vamos lá, a gente tenta. Até a gente terminar na terapia com um pouco de remédio. Então, por exemplo, what kind of animals do you have? Eu tenho dois cachorros e uma gata. E quais são os lombres? Yes, the dogs, both of them, one is called Gaucho and the other one is called Rex, and the cat's name is Gloria. E quantos, eles são adotados ou não, cara? Eles, 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 eles são adotados. Viralata, se fala como em espanhol? Viralata, viralotas, 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 viralotas. São viralotas, sim, são viralotas. Eu pergunto para mim como é que foi uma coisa que foi eu. É, não lembro como chama. And, do you, do you, did you have the animals before that you son, no, that you find, that you daughter, sorry, that you have the den, that you, no, no, they were adopted, no, eles, elas, it's just, no, eles foram adotados depois. A Francesca adotou Rex, quando ela tinha 4, 5 anos no Paraná. Quem é Francesca? A minha filha. Ah, aqui é que Francesca é my daughter. Preciso falar uma coisa, quando eu vou para Buenos Aires, as pessoas me perguntam se eu sou paraguaia, porque eu já perdi o acento portênio. Como você pode ver, eu estou misturando. Você perdeu uma maravilhosa, né? E já não tem um gomar nenhum acento, podem perceber que eu falo português. Mas você fala muito bem português. Mas eu amo que você fala, eu te liguei e você falou, tá, quase desmaiei porque vi que você estava ligando e agora estou super feliz. Eu amo a tutaquecinha, é super chique, né? Tem sempre um brocheto com um brocheto. Eu amo. É maravilhoso. Agora, você é uma argentina de família italiana. Sim. Era aquela família que se reunia em torno da mesa e brigava com uma minha que brigava e nem se reunia? Gritava, fazia barulho. Sim, era aquela, sim. E dessa coisa de se reunir em torno da mesa, você começou a ter o gosto pela culinária? Ou eu falei uma grande merda que pode acontecer também? Não, foi assim, eu comecei porque as minhas avós eram super cozinheiras e cozinhávamos. Matávamos os bichinhos, os coelhos, as galinhas, colhíamos os legumes, fazíamos o molho de tomate, amassávamos o nhoque, a ravioli. Assassina, né? Coelho era meu coelho, já admira, como se chama? Estimação? Estimação, né? Era meu coelho, de estimação. Como você fala estimação? Meu coelho, não sei, não me fala por espanhol. Em que língua? Em espanhol, estimação. Em inglês, estimation. Em italiano, estimação, né, cara? Era teu coelho e a sua avó veio óbito? Veio óbito na panela com alecrim, alho. Aí eu comi tudo, eu falei, nossa, estava incrível. E aí me contaram que era meu coelhinho. Ah, louca pra visitar sua família? É? Menina, louca pra ir com um parente meu, que do nada, olha, isso aqui é seu tio com batata e um pouco de maçã. Geralmente criança meio chata pra comer. A minha filha até come de tudo e sempre toma uma dose de vinho porque faz bem. E criança que não está bêbada realmente enche o nosso estado. E é bom que comece cedo. Eu acho que eu comia de tudo, não lembro muito bem. Acho que sim. Por quê? Qual é a pergunta? Se eu comia de tudo? Não, não. A pergunta foi feita, ela fez sobre isso. A pergunta é o que tem ali. Eu só queria que você tenha que ser alcoólatra. Ponto. Eu sou alcoólatra. A minha filha ainda não. Você bebe todo dia? Eu bebo todo dia. Ah, delícia. Eu fumo todo dia. Ah, eu não... Aí não pegou pra mim. Pegou? Não. Mas está fumando a coisa certa? Provavelmente não. Eu tenho uma coisa tão barata. Tem. Não. Eu tenho... Depois eu te conto. Não, que agora descobri que fazem umas balinhas. Bolas de rachixe? Não, rachixe não. Ah, sim. Não, é lógico. Nenhum momento. É bala de... Qual o tipo de droga? Bala de macadum? Com cannabis. Ah, bala de cannabis. E vem com diferentes sabores. Você pode pegar um brownie, você pode pegar um... Como se chama? Um petit four pequenininho com alguma calda específica. Eu ainda não experimentei, mas eu soube de alguém que tem. Mas sabe todo o detalhe. Você pode pegar o cannabis. Eu não sei fazer, mas eu sei que alguém tem. Mas sabe que alguém que também existe uma paola, também tem uma filha, também tem uma Francesca, às vezes usa. Cara, você faz críticas bastante severas no seu programa, mas será que você conseguiria justificar pratos muito escrotos? É o Master Blef! Vamos ver. Deixa comigo. Deixa comigo. Isso é um aligo de alho negro, por cima de um pó de carvão ativado e são umas pequenas lâminas de ouro que fazem os pontinhos, que parecem amendoim, é ouro comestível. Papi. Ouro comestível. Esse concorre não deu. Próximo. Choclitos. 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 Também é uma tradição latino-americana. Essa já é típica do sul do México. São os milhos carbonizados que a gente faz na braça de uma árvore muito, muito específica que só nasce nessa região. Depois queima, faz um poço na areia, na praia, enfia a braça, coloca os choclitos, tampa, deixa um mês. Primeiro queima, depois fermenta. Aí você serve a parte com... Você precisa servir com a forma, porque você não lembra nem fudendo que isso era um milho, né? Então você precisa lembrar o cliente que isso era, alguma vez foi um milho. Aí você abre tudo e dentro, o milho não tá mais, mas dentro tem uma lesma que morava. Ela morava no milho. Que essa é uma iguaria. Você come, aí se você acha que é a maconha que te faz voar, você não come isso aí. É essa mesmo. Você fuma, amor, não tem... Depois disso aí, isso aí eu quero depois, pra poder viver, pra continuar minha vida normal. E esse? Ah, esse? Esse não sei, mas eu quero experimentar. Agora a gente tem novas sugestões de empresas que você pode abrir ou programas que você pode fazer. São eles. Ah, eu adoraria, adoraria. Mastercheque, uma comida que permanece gostosa. Próxima. Mastercheque, toda comida tem um brigadeiro de brinde. Isso aí você vai entender só daqui a duas semanas. Eu entendi, entendi. Masterbeck, um baseado pra abrir o apetite. Esse é meu. Sim, esse é nosso. É nosso. E Masterbeck, o programa que traz de volta até o beck na televisão. E a televisão mesmo sai e prefere não existir. Assim que ele volta. Eu não sei quem é o teu becker, tudo bem? Se ele estivesse aqui, a gente tava sem cabeça. Isso aqui tava no nosso cu e ele tava falando, Injustiça, injustiça! É ele, uma pessoa evangélica, um cara super do bem. Ah, tá. Agora você tá há 20 anos no Brasil. Eu tô há 20... Cheguei em... 20. Cheguei em 2001, estamos em 2021. E eu sou brasileira já, saiu ontem. Sério? Eu sou naturalizada brasileira. Por lei. Isso é bom... É bom, é bom, é bom. Não sei, não sei. Não sei, mas eu queria votar o ano que vem, então eu fui... É bom, excelente. Essa rivalidade entre Brasil e Argentina existe mesmo ou foi uma coisa que eu inventei? Não, você inventou. Ok. Você inventou, né? Brigas, porradas entre os dois. Não, tá, tá. É você mesmo. Você na verdade é argentino, ficou 30 anos debaixo da terra, saiu com uma iguaria e você enganou tudo isso. Então, mas eu vou te fazer perguntas, então, já que não existe rivalidade, você pode facilmente escolher o que você prefere. Tá bom. Alfajor ou brigadeiro? Alfajor. Caraca, o coi... Eu gosto de brigadeiro. Pessoa que inventou brigadeiro, eu acho que não dá nem tempo. Ricardo Darin ou Humberto Martins? Não sei quem é Humberto Martins. Monta uma foto. Não, querida, é o homem sem camisa que anda por aí, gostando dos pés de peludo. Mas eu não gosto de Ricardo Darin. Não gosta do Darin? Não, como ator é incrível, assim como homem, nunca... Não, nunca transou com ele, nem eu. Não, mas também não transaria, não acho ele atrativo. Não transaria com o Darin? Não, acho que não. Ele é um gostoso. Ele é, mas não sei. Você é muito altíssima, né? Gostei. Gostei. Eu dava meu cu três vezes pra ele, pedia desculpas, agradeceria. Não, eu não transaria com ele. Tango argentino ou o tango da superdança dos famosos? Ué, eles não fazem vida digno? Sempre soube quem era. Tango da superdança dos famosos. A ironia escorre, por toda a paola. Buenos Aires ou São Paulo? São Paulo. É mesmo. É, eu gostei. É mesmo? Depende pra quê? Não, pra andar de carro, a gente sabe que não. Eu gosto do Rio. Você anda em Buenos Aires e você vê o Rio de um lado e você tem muitos parques. Dá pra ver o Rio de Buenos Aires? Para! Não, o Rio de Janeiro. Ah, tá, querida. Eu falei, ué, eu fui lá e não vi nada. Ué, eu falei, ué, não me explicaram. Papa Francisco ou Padre Fábio de Mello? Padre Fábio de Mello. Mas não tô falando de corpo, não. Tô falando de religião. Não é abdômen, não. Religião. Eu também. Não guarda o Papa Francisco, não? Ele é tão bom. Ele, ele, agora, ele é muito bom. Durante a ditadura, ele foi meio suspeito de algumas coisas. Cara, ele faz crossfit com um amigo meu, sacanagem. Ao mesmo tempo, falou que nunca usou nada, mas namora um, foi casada com um cara que era traficante, aí fala uns negócios muito doido ali pra justificar o milho queimado. Então, acho que você entrou em contradição. Por quê? Porque eu tenho que fazer um link, querida. Como é que eu vou fazer um link se você não tiver entrado? Eu fiz. Você tá me entendendo? Eu entrei. Esse é o quadro Contradiga-se. Paola, eu vou te fazer perguntas e quando tocar essa campainha você vai ter que mudar de opinião. Tá bom. Qual a importância do MasterChef na cultura culinária brasileira? É, muita. Eu acho que mostrou pras pessoas que cozinhar em casa era muito importante. Honestamente, nenhuma. Evitar comida industrializada é essencial para uma boa vida? Putz, como que eu vou contradizer isso aí? Ué, não sei, querida. Não sei. Qual é que eu sou esmeralda? Vamos ver se ela tem poder mesmo. É, muito importante. Evitar... Evitar... Bom... Se você não tem tempo pra nada e tem outras prioridades, às vezes você pode pegar alguma coisa da prateleira que solucione o teu dia a dia. Agora, você precisa saber que a quantidade de conservantes, courantes e agrotóxicos que tem provavelmente vai fazer muito, muito bem pra sua pele. Maravilhosa. Eric Jacquin é melhor que Clô de Truagro? Ah, depende pra quê. Mas, se for, por exemplo, pra dar piquinho... Ah, Eric Jacquin é muito melhor do que o Truagro. Agora, eu nunca beijei o Truagro, mas já dei um beijinho no Jacquin. Fiquei com vontade de dar um beijinho no Truagro. Mas como eu já dei no Jacquin e eu já beijei muito a boca francesa, eu acho melhor parar por aqui. Maravilhosa. Já pegou ele, é? Já trouxou ele? Penetração? Boa na cozinha? Não, mas o Jacquin, eu beijo na boca em todo mundo. Ah, tá. Fogaça, nana... Mas não chegou a... Não. Segura. Ele é muito fiel à mulher dele, a Rosela. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque a gente tem um pretexto excelente. Você sabe que, depois que você saiu da Band, o SBT queria contratar você pro remake da novela Carrossela? Nossa, não me ofereceram. Pra fazer Professora Helena. Teria gostado. Faria. Você defende muito o consumo consciente. Ok? Ok. Posso mudar de assunto só pra falar com quem você defende e a gente tem uma belíssima bandeira aí? Pode. Então, vamo lá! Você tem muitos seguidores, tá na hora de perder seu quadro, tá com fone? Ah, eu quero perder, seguidores! O que acha do Fogaça? Não tem nenhuma virtude. Qual a sensação de comer a comida aqui da Globo? É... É um nojo. É horrível. Tá. O cheiro é horrível, a sensação é horrível, horrível. É muito, muito ruim mesmo. Você sabe... Você bagou as pessoas, menina! Você bagou as pessoas, às vezes! Qual o seu real motivo por ter saído da Band? Pessoas chatas. A gente já sabia. Pessoas chatas, programações piores. O que não pode faltar na sua cozinha? A metralhadora. Comente sobre Mestre do Sabor. Precisa acabar. É muito destrutivo. Sim! É o que eu digo aqui na casa há muitos anos. Do que você tem medo? A Tata! Tata Werner. Obrigada, obrigada! Agora falamos sobre tudo. Chegou a hora de falar sobre algo muito importante. Sim. Que é? Que é... Você. Poxa, era sexo. Ah! Então vamos! Tata. Tata.